Tem evento também, para quem está querendo uma programação diferente para esse final de semana, amanhã na Lagoa Maior, gente, acontece a Feira do Empreendedor, com a participação da Associação dos Artesãos aqui de Três Lagoas. O repórter Israel Espíndola tem as informações. É isso mesmo, Ana. Então, se você está procurando algo para fazer no sabadão, anote aí na agenda este passeio e conhecimento sobre o empreendedorismo. E o pessoal da Casa do Artesão da Clames aqui de Três Lagoas estará presente e é com a Aline Araújo que eu falo agora. Aline, uma oportunidade de conhecer também o trabalho desses artesões aqui de Três Lagoas. Isso. Essa é uma feira que nós estamos fazendo em parceria com o Cicred, que é o Sebrae delas. O Sebrae e a Associação Comercial aqui de Três Lagoas vai ter o produto não só da Clames, mas de muitas empreendedoras aqui de Três Lagoas. Vai ter desfile de roupas, vai ter desfile pet, vai ter artesanato, gastronomia e o nosso pastel em formato de capivara. Que é muito famoso pelo sinal. Sim, é muito famoso e delicioso. Agora, Aline, que horas começa essa feira? A feira começa no sábado a partir das 15 horas e vai até as 21 horas. Vai ter brinquedo para as crianças, vai ter show ao vivo, vai ter apresentação. Então, é uma oportunidade para o Três Lagoense fazer um passeio diferente à tarde e totalmente gratuito. Além disso, conhecer também o trabalho desses artesões que é muito bonito, que traz a história de Três Lagoas, né? A nossa cultura. Isso, aqui do nosso município. Vai ter, como a gente está próximo do Dia dos Namorados, vai ter bastante produto lá para presentear. Se você quiser conhecer mais peças também, depois pode vir na Casa do Artesão durante a semana. Tá certo, Aline. Obrigado pelas informações. Então, amanhã, sábado, a partir das 15 horas, aqui ao lado do Ginásio Eduardo Milanes, na Lagoa Maior, acontece essa feira.